Mandelão JVF, o canal que aterroriza os bairros É o DJ JMC, o Medina dos Mandelão Aê DJ MCH BJ, Luiz Oficial Oficial E... Let's go! Equipe Os Mal Criados Eu vou te caducar, eu vou te macetar Eu vou te caducar, eu vou te macetar BJ, Luiz Oficial Oficial Vamos lá Equipe Os Mal Criados PJ, Luiz Oficial Oficial Isso, a Globo da Mostra Equipe Os Mal Criados Noite Bonita Maravilhosa Ela brotou pra derrepente Oite Bonita Maravilhosa Ela brotou pra derrepente PJ, Luiz Oficial Oficial Azar é verão Pegue seu kit e dale Equipe Os Mal Criados Equipe Os Mal Criados Epis Coates Quem tá na pé da puta Norte Quem tá na pé da puta Norte Quem tá na pé do gang E... Quem tá na pé do gang E... Quem tá na pé do gang E... Quem tá na pé do gang Eu passava pé ela nem me notava Agora que eu tô de nave Ela diz que tá impressionado Antes que o voto mudou Ficou bonito do nada Quando mais vamos sair Quando vai passar lá em casa Pra mostrar que o mundo gira Eu vou te começar de raiva O mundo girou, eu vou te começar de raiva O mundo girou, eu vou te começar de raiva Antes que o voto mudou Eu vou te começar de raiva O mundo girou, eu vou te começar de raiva Vou botar bem devagarinho PJ Luiz Oficial Oficial Grava bem esse nome Equipe Os Mal Criados Oficial Tô fumando, nada brabo, que ela joga na minha cara Sabe que eu sou outra em bala, tô pitbull de raça O meu pote é uma louca, um pentão que dá rajada Sou terror dos alemão e a bandida chama de faixa PJ, Luiz Oficial Oficial, grava bem esse móvel Equipe Os Mal Criados Oficial, grava bem esse móvel Oficial, grava bem esse móvel As menina da quebrada De ponta a ponta adere a massa Bafaro lança da onda da bala Quando balança, esfrega a jaca Se rasgue mama na maconina ou elipa Elas aprontam, se jabam fora Também já mama na VM nas casinhas É o que consta, se jamara B.J. Luiz Oficial Oficial, grava bem esse móvel Barola e transa, balança e vai fora Mafalha e mama e chava e bola Barola e transa do Bisco Verde Equipe Os Mal Criados Hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma portaria Cheira de novinha, banho pra fazer o dia Uma fugirá no chão, outra em cima da pia Na casa do seu Zé Vai rolar uma portaria Como é bom dançar, caputa profissional Desce logo pros D3, um jeito sensacional Como é bom dançar, caputa profissional, é foder Calor é 30 graus, vai Essa mina, ela é doida, essa mina, ela é louca Essa mina, ela é doida, essa mina, ela é louca É cabeça, então na boca, é minhoca na grama profunda Essa mina, ela é doida, essa mina, ela é doida, essa mina, ela é louca Essa mina, ela é doida, essa mina, ela é louca É cabeça, então na boca, é minhoca na boca, é minhoca na grama profunda Vai sentando a cabala D3, um gacotod sticky Gingando, gigando pra g cima Vai sentando a cabala D3 Coelho Fala, quica no quica no cocotó Fala, quica no quica no cocotó Fala quica no quica no cocotó Sai, com dousa abre, ele vai te levar de carro Quem no peão comigo eu levo pra andar de carro E tu senta, tu quica, se fóde, pede que eu gravo Filma, pode filmar Filme, porno, cago, choza dentro do chavo Filme, porno, cago, choza dentro do chavo Filme, porno, cago, choza dentro do chavo Filme, porno, cago, joza dentro do chavo Filme, porno, voce nessa�то Tamek, Tamek, Tamek Dentro do carro fumando balão e a novinha apagando o boquete Só tem uma coisa que sempre passa na minha cabeça Só tem uma coisa que sempre passa na minha cabeça Puceta, puxeta, 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 puxeta Essa loira é a cabeça preta Puceta, puxeta, 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 puxeta Só tem uma doiretada assim Oh, reia, oh, reia Bota essa boquinha no moleque cheio de veia Oh, reia, oh, reia Bota essa boquinha no moleque cheio de veia Ah, reia, oh, reia Bota essa boquinha no moleque cheio de veia Puceta, puxeta, 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 puxame, uh, reia